Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Eu sou a Priscila do canal Priscila Olímpica e eu tô trazendo pra vocês a tiragem para o final de semana. Hoje é uma tiragem um pouquinho mais curtinha, tá? E eu já vou explicar o motivo pra vocês. Eu tô com uma crise de enxaqueca desde a quinta-feira, tá? E ela não tem passado, já tomei medicação, tudo, mas não passa. E pra não deixar vocês sem vídeo, então eu resolvi fazer uma tiragem um pouco mais curtinha, né? Uma tiragem mesmo de aconselhamento pro final de semana, tá? Pra não deixar vocês sem nada, tá bom? Mas espero em Deus que até amanhã, domingo, tudo passe já e eu consiga fazer as tiragens normais pra vocês, porque realmente é difícil de concentrar, tá? E a gente que trabalha com energia, a gente precisa estar bem atento às cartas que vão sair pra vocês pra não falar nada de bobeira, né? Então, antes de iniciar nossos tiragens, meus amores, gostaria de fazer um convite pra vocês, pra vocês me seguirem nas minhas redes sociais, se inscreverem aqui no canal e acionarem o sininho pra não perder nenhuma notificação de live ou vídeo que é postado. E também já considera já deixar o seu like pra auxiliar no impulsionamento do vídeo e no crescimento do canal também, tá bom, meus amores? Se vocês têm vontade de passar comigo pra uma consulta particular, tem uma orientação mais a vínculo, né? Sobre as suas questões, acesse www.priscilolistica.com Lá tem tudo bonitinho como vocês me encontram e lá tem os serviços também, tá bom, meus amores? Então, é só clicar no site e me procurar no site ou nas redes sociais que eu passo da melhor forma possível o atendimento de vocês, tá? Coloquei um plus aqui de mais uma pedrinha, como a tiragem é curta, então dá pra gente trabalhar com mais opções, tá? Então, meus amores, façam o seu ritual de escolha, né? Feche os olhos, faça uma oração na melhor forma possível pra vocês fazerem a escolha da pedrinha de vocês, tá? Vocês vão escolher outro hoje entre a pedra Onyx. O olho de tigre Mentira, esse aqui é o olho de gato O olho de tigre é outro O olho de gato Ou o quartzo rosa Deixa eu mudar a posição dele pra vocês me vejam Tá? Meus amores, façam essa escolha com calma, com tranquilidade, tá? Não se apressem, tá? Não é porque a tiragem é pequena que vai fazer de qualquer jeito, tá? Então, tem mensagem que te convalia aqui pra vocês, então faça sua escolha com paciência, com calma, sempre ouvindo a sua intuição Se houver necessidade, pausa o vídeo neste momento pra que vocês consigam se concentrar melhor nas três opções, tá? E eu vou iniciar o vídeo pra ele que não fique muito grande e perca o sentido, tá bom? Eu vou iniciar com a pedrinha Onyx Vou pôr as duas pedrinhas aqui de lado E vou iniciar com o tarô do osso Vou puxar hoje uma cartinha de cada, tá? A gente vai pegar a principal orientação para o final de semana de vocês Qual é a principal orientação para as pessoas que escolheram a pedrinha Onyx? Vou optar Nós somos o mundo Agora vem aqui o que vocês devem focar, né? Vocês devem ter a força de continuar o foco neste final de semana Vamos lá A montanha Ok E Qual é a prática de autocuidado que vocês devem utilizar neste final de semana? A cura planetária Ok, meus amores Vamos aqui iniciando, né? Com a energia do final de semana de vocês Que vem a energia do nós somos o mundo, tá? Essa carta aqui, meus amores Ela... Meu Deus do céu Não vai gostar do nada Essa carta aqui, meus amores Ela pede pra vocês Festejarem, né? De vocês contribuírem com as pessoas que estão à sua volta neste final de semana De vocês não se fecharem De vocês não se excluírem Mediante algumas dificuldades que podem acontecer no final de semana de vocês É um final de semana Não vou falar atípico, né? Mas é o final de semana onde vocês vão ter bastantes convites pra vocês De lugares pra vocês irem Com bastante pessoas, né? Aquele momento de vocês estarem com muitas pessoas Querendo a sua presença neste final de semana Então, sempre quando eu falo, né? Que tem muitos convites Tem muitas questões no final de semana de vocês Priorizem sempre aonde vocês querem estar, tá? Nada de querer, de repente, estar em mil lugares ao mesmo tempo A carta dos nós somos o mundo Ela fala da nossa alegria, né? Da nossa contemplação com as pessoas que estão à nossa volta Da alegria universal, né? De nós estarmos tão felizes com as questões da nossa vida Que nós queremos passar isso pras outras pessoas Mas tenham consciência, né? Pra vocês poderem fazerem, passarem essa alegria Passarem essa felicidade Na melhor forma possível Também pra vocês, no final, não se esculhambarem, né? Pra vocês aí se machucarem De vocês passarem mal De repente por alguma questão aí neste final de semana Então, priorizem questões deste final de semana, tá? A principal energia aí é de você querer estar com as pessoas, né? De você estar aí sendo adorado De você, das pessoas quererem estar com você ao todo tempo Das pessoas quererem curtir a sua presença Então, saiba aí organizar direitinho o seu final de semana Pra que você consiga fazer tudo o que você quer, tá bom? O que você tem que focar neste final de semana, né? E fazer Veio a carta da montanha, meus amores É o final de semana aí pra você focar em você, tá? É aquela coisa Tem alguma coisa que vocês estão fazendo Ou que vocês querem fazer Que vocês estão com muita dificuldade, tá? Pode ser algum trabalho Pode ser alguma Alguma questão Algo que vocês precisem resolver É o momento de vocês focarem nisso, tá? Não é deixar Ah, depois eu resolvo, não Aproveita que vocês estão com mais tempo Aproveita que vocês estão com mais cabeça E começa aí a pensar, a resolver isso Começa, de repente, a planejar A maneira de sair disso que vocês estão É o momento de vocês Focarem nos objetivos que vocês têm Sabe? De repente, pegar um papelzinho Fazer as listas A lista dos objetivos Do foco Sabe? O que você tem pra fazer durante a semana Desprender deste tempo Ah, mas isso daí eu faço Não Desprende de um tempo Pra você poder raciocinar Vai escrevendo Olha, eu tenho que fazer tal coisa E anota Pra quê? Pra que quando começar a semana Você tenha ela toda alinhada Toda bonitinha Pra que você não se perca Entende? Então, aproveita neste final de semana Pra você colocar na ponta do lápis Seus objetivos O que você quer fazer neste final de semana O que você quer fazer durante a semana Detalhe tudo bonitinho Com objetivos Com tópicos Pra que vocês não se percam É o final de semana Pra vocês focarem nisso Nos objetivos Nos focos No que você tem mais dificuldade De colocar em plano Como é que você fala? Que você tem mais dificuldade De priorizar Sabe quando a gente fica Aí postergando Sabe? Procrastinando O que a gente tem que fazer Então Coloca aí os tópicos Os bonitinhos Pra que durante o final de semana E a semana que você inicia Você não se perca por completo Tá bom? E meus amores Qual é a prática de ato Que vocês devem fazer Pra vocês se cuidarem Neste final de semana É a cura planetária Tá? E essa carta aqui Da cura planetária Ela fala pra gente Prestar atenção De como a gente Tá se cuidando De como a gente Tá Se vendo De como a gente Nós estamos Colocando algumas coisas Na nossa frente Será que nós sempre Priorizamos o outro Além de priorizar A gente É o momento de vocês Verem questões Na vida de vocês Que vocês de repente Se achem Sempre no segundo plano E é o momento de vocês Se colocarem em primeiro Quando a gente fala Na cura planetária A gente fala assim Do auxiliar as pessoas Veja como vocês estão Se doando Neste final de semana Né? A carta dos nós Somos o mundo Agora a carta da cura planetária Né? Vocês Muito doando pra vocês Doando o tempo de vocês Então saiba Neste final de semana Fazer o que Meus amores Tirar um tempo pra vocês Pra vocês se orarem Pra vocês fazerem essa cura Não tô falando pra vocês Não ajudarem o próximo Mas eu tô falando pra vocês Também tirarem um tempinho Pra vocês De repente fazer uma unha Fazer a barba Tomar um banho gostoso Assistir o filme que vocês querem Brincar com o cachorro Sabe? Tipo Não jogar completamente a energia Para as outras pessoas E esquecer de você Tá? Então é o momento de vocês Fazerem o que? Ajuda o próximo Ajuda o próximo Mas não esqueçam De vocês Meus amores Vocês São a prioridade também Pro final de semana De vocês Afinal Final de semana É um dia pra gente Descansar É um dia pra gente descansar Então saibam aí também Botar o pezinho no freio Deixando aqui Vamos agora Pro olho de gato Já vou guardar aqui E vamos aqui pegar A energia Com o tarô do osho Qual é a energia Principal do final de semana De quem escolheu O olho de gato Sabe que eu acho que deve ser Meus amores Dois de cabeça O calor Tá muito quente Aqui em São Paulo Eu acho que agora Vai dar uma viradinha Vai dar uma refrescada Mas esse calor Ele tá Tá danando a gente Então vamos ver Qual que é a energia De vocês A mudança Boa energia Boa energia O que vocês Precisam focar Tchau Carta do urso E vamos Qual é o ato De Autocuidado Que vocês Precisam fazer Com vocês mesmos Opa já virou aqui Vixe, viu Eu só preciso de uma Então eu não vou aceitar Tá Vamos lá Consciência Vamos lá Meus amores A energia Pro final de semana De vocês Que tá aqui Vibrando Meus amores É a da Abundância Tá Final de semana De vocês Trabalharem A abundância De vocês As coisas Que vocês Querem O ato De Também doar As coisas De transbordar Quando a gente Fala de abundância A gente fala Das coisas Aumentando Das coisas Se multiplicando No nosso jardim Por quê? Porque nós somos Seres abundantes Nós somos Seres gratos Para as coisas Que estão acontecendo Na nossa vida Então é um final De semana Para vocês Trabalharem o que? O ato De doar O ato De Ser gratos Pelas coisas Que vocês Têm De vocês Terem a paciência De vocês Saberem Do momento Das coisas Acontecerem Vocês estão Numa energia De estar Realmente Querendo Distribuir Para as pessoas As coisas Vocês querem Fazer festa Vocês querem Gandaiar Vocês querem Curtir Vocês querem Ajudar ao próximo Vocês estão Nessa parte Muito de Querer ajudar E quando Nós trabalhamos A nossa abundância De todos Os dados Por exemplo De passear E fazer alguém Rir De ler um livro E contar História Para outra pessoa De ensinar Ou até mesmo De ajudar Com algo material Nós estamos Trabalhando A nossa abundância Nós estamos Fazendo com que Essa energia Gire 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 E as coisas Acabem Crescendo Na nossa vida Então eu estou Vendo Nesse final De semana Vocês trabalhando Muito Essa coisa Do doar Do doar Do saber Do entregar E de Obviamente De estar Fazendo Essa transformação Nessa energia Muito positiva Então meus amores Continue trabalhando A abundância De vocês Para que vocês Sejam cada vez Mais prósperos E que essa abundância Ela sempre esteja Aí na sua vida No seu vínculo Então É uma energia Muito bonita Para vibrar No final De semana Tá bom O que vocês Têm que focar Meus amores Veio com a carta Do urso Mostrando O que Meus amores Que é o final De semana Para vocês Focarem Em fazer Algumas coisas A carta do urso Ela fala Uma carta de força Então de repente Arrumar uma casa Limpar alguma coisa Que vocês precisam Tirar Coisas Que vocês Fazer limpeza Sabe Tipo Focar Nas coisas Que vocês Precisam Tirar do caminho A carta do urso Ela fala De uma carta Que a gente Precisa trabalhar Muito O que? As nossas posses Os extremos Então aquele momento Também de vocês Começarem a trabalhar Ou largar as coisas Sabe Tipo Ou não Trabalhar Na Nos excessos Tá Então foque Tipo Em cuidar Da sua saúde Foque Em não comer Muito E não beber Muito Ter um limite Neste final de semana Não enfie o pé Na jaca Quando a gente Fala da abundância Tipo A gente fala Na abundância De comida Eu vou comer Bastante Eu vou fazer Para caramba Então cuidado Com essa energia Aqui Para vocês Também Não enfiarem O pé Na jaca Total E acabarem Se prejudicando Tá No mais A energia Para vocês Focarem Para vocês Também Focarem Em pessoas Que podem Invejar Vocês Então é o momento Também de ficar Com a boquinha Mais fechada Não contar Muito sobre A vida De vocês Tá É aquele modo De vocês Tomarem o cuidado Com pessoas Que podem chegar Perto de você Demonstrando Algumas situações Aí Que você Não sabe Falar assim Não quero isso Para mim Não Tô bem fora Tô bem de boa De uma pessoa Com essa energia E mandar embora Tá bom O ato De cuidado Que vocês Têm que ter Neste final De semana É com a consciência Tá O que que Essa carta Ela quer dizer Meus amores Nós precisamos Ter consciência De que a gente Tudo que a gente Faz A gente recebe Né E quando nós Somos conscientes De quem nós Somos Do que nós Fazemos E de tudo Que a gente Está fazendo Nessa vida A gente É eternamente Grato Então cuidado Com o excesso De culpa Cuidado Com o se culpar Com o que não É seu Cuidado Com colocar Problemas Que não São seus Nas suas costas Cuidado Cuidado Para vocês Não analisarem As coisas Da maneira Com que vocês Querem Cuidado Para vocês Não colocarem A vontade Das outras Pessoas Na sua Frente Tenham Consciência De que Em primeiro lugar Vem você E depois A outra Pessoa Tá Sempre se Prioriza Sempre te Dê Esse Tempo De Abrir A sua Consciência E ver As coisas Positivas Que podem Acontecer Na sua Vida A carta Da consciência Ela fala Para a gente Abrir a nossa Mente De tudo O que Acontece Na nossa Vida Sejamos Conscientes Dos nossos Atos Das nossas Ações De que Tudo Que nós Fazemos A gente Recebe E é vice Versa Então Se cuidem Sabe Tipo Nada De ficar Aí Tumultando Sua Cabeça Com Coisas Que vocês Não Precisam Tenham Consciência De que Vocês Fazem Sempre O melhor E é O que Vocês Podem Fazer E é De Coração Tá Então Cuidado Sejam Mais Leves Com Vocês Sejam Mais Tolerantes Com Vocês Sabe Nada De De repente Sair Feando Os pés Pelas Mãos Achando Que Vocês Estão Errando Tá Tenham Consciência Tá Quando A gente Escuta O nosso Coração A nossa Mente Ela Abre E a gente Tem Consciência De tudo Que Nós Estamos Fazendo Na Nossa Vida Tá Bom Meus Amores Um Bom Final De Semana Para Vocês E Vamos Finalizando Com O Quartzo Eita Com O Quartzo Rosa Já Vou Guardar E Quartzo Rosa Aqui Vamos Lá Vamos Puxar A Energia Para O Final De Semana De Vocês Tchau A Não Materialidade Final De Semana Cheio De Surpresas Pelo Jeito O Que Vocês Têm Que Focar O Que Vocês Têm Que Fazer Barra Focar Né O Sol Muito Bom Tá E O Ato De Cuidado De Auto Cuidado Com Vocês A 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 Um Sol Que Coisa Bonita Um Sol Aqui Na Mesa Paciência Ok Então Vamos lá Meus Amores Começando Com a Energia Principal Que Veio Com a Carta Da Não Materialidade Que Essa Carta Aqui Ela Fala Que Existe Muita Coisa Ainda Dentro De Um Tudo Dentro De Um Nada Então Ainda Não Se Materializou Então Aquela Coisa É Uma Energia Que Você Tem Que Tem que Paciência Que Você Tem que Ter Calma Que Ainda As As Estão 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 Para Acontecer Na Sua Vida É O Final De Semana Onde Você Sabe Quando A gente Não Tem Planos Para O Final De Semana É Exatamente Essa Carta Não Tem Planos As Coisas Vão Acontecer Da Maneira Com Que Elas Tem Que Acontecer Na Sua Vida Neste Final De Sem Você Se Planejar Muito Sem Você Começar E Fazer As Coisas Por Aviso Prévio Então É Aquele Final De Semana Para Você Acreditar Nas Coisas Que Vão Acontecer Jogar Na Mão De Deus Falar Eu Confio No Senhor E Assim Seja Você Confia Pode Ser Um Final De Semana Acreditar Nas Coisas Que Vão Acontecendo Durante Ele Tá O Que Você Tem Que Focar E Fazer Veio A Carta Do Sol Que Pede Para Você Focar Na Sua Saúde Para Você Focar Na Na No Resolver Problemas Que Você Julgava Que Não Tinha Solução Sabe Que Fala Mano Deixa Sentar Aqui Resolver Sabe Pensar Que No Que Eu Preciso Ter Uma Claridade E Colocar Os Problemas Ali No Papel Agora Eu consigo Porque Vocês Estão Mais Calmos Nesse Final De Semana A Mente Está Mais Tranquilo Então Vocês Conseguem Ver As Coisas De Maneira Mais Limpa De Maneira Mais Com Luz Uma Claridade Melhor Então É O Momento De Vocês Focarem Nos Problemas Que Vocês Não Conseguem Resolver E Também Meus Amores É É Final De Semana Para Vocês Focarem Na Saúde De Vocês A Carta Do Sol Fala De Vida De Longevidade De Sorte Na Saúde Então É A Carta De Vocês Se Alimentarem Bem De Fazerem Uma Atividade Física De De Repete Vocês Terem Contato Com A Natureza Aquele Momento De Vocês Tomarem Cuidado De Vocês Focarem Na Saúde De Vocês No Que Vocês Querem Fazer No Focarem Em Fazer Coisas Que Deixam Seus Dias Melhores Que Faz Com Que Se Se Fosse Nossa Estou Me Sentindo Muito Vivo Agora Porque É Isso Que Eu Gosto De Fazer E Faça Foca Nisso E Faz O Sol Ele Fala De Sorte Então É Aquela Coisa De Você Focar No Fazer As Coisas Que Você Acha Que Te De Feliz E Traga Boa Vida Que Traga Boa Sorte Tá E Pra Finalizar Aqui É Uma Tiragem Mais Curtinha Não Tem Muito O Dizer O Lato De Autocuidado Que Vocês Tem Que Ter É A Paciência Tenham Calma Tenham Paciência Pode Ser Que Não Aconteça Nada De Convite Nesse Final De Semana E Que Você Fique Em Casa Assistindo Televisão E Que Tá Tudo Bem Que Você Vai Ficar Lendo Um Livro Que Você Vai Resolver Um monte De Problemas Nossa Eu Não Saí Eu Não Vi Gente Mas Eu Resolvi Meus Problemas Então Tenham Paciência Que Às Vezes Pode Ser Que As Coisas Fiquem Mais Tranquilas E Pra Que Você Vai Ficar Correndo Atrás Ou Se Culpando Referente Coisas Que Nem Vale A Pena Tenha Paciência As Coisas Vão Acontecer Sim Eu Com Certeza As vezes Vocês Estavam Planejando Pra Caramba Um Final De Semana Maravilhoso Chegou Aqui Nada Saindo Do Final De Semana De Vocês Nada De Nada Nem Se Materializou Para as Coisas Acontecerem Então Tenham Paciência Quando A gente Tem Paciência A gente Não Crê Expectativa A gente Deixa As Coisas Acontecerem Do Jeito Que Deus Quer que Aconteça Então É um Final De Semana Realmente Pra Vocês Fazerem Coisas Que Deixem Sua Mente Calma Que Deixem Sua Mente Tranquila Que Te Relaxem Sabe Tipo Assistir Um Filme Gostoso Brincar Com Cachorro Passear Na Rua Fazer Coisas Que Te Deixem Mais Calmas E Mais Tranquilo Que Aí Se As Coisas Ferem Acontecendo Elas Fão Acontecendo Com Por Aqui Meus Amores Essa Foi A Tiragem Do Final De Semana De Vocês Eu Achei Que Ia Ser Mais Curtinha Mas Foi De Grande Valia Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Eu Gostei Bastante De Fazer Tá Deu Até Uma Uma Sumidinha Na Dor De Cabeça Fiquem Com Deus Final De Semana Bençoado Pra Vocês E A gente se Vem Amanhã Se Deus Quiser Com O Vídeo Dos Signos Um Beijo Tchau Tchau